A atenção, foi dada a partida para o primeiro pare do programa, excelente a largada. Vários competidores buscam a primeira colocação, fonte da vida. Ali por dentro tem ligeira vantagem, cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem. Avançando por fora o Olímpico do Zeldorf, já vai lutar pela primeira colocação e já vai dominando. Livrou cabeça e pescoço de vantagem ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final Olímpico do Zeldorf. Mantém pequena vantagem lá por dentro, fonte da vida. Corre na segunda colocação, volta a tentar a primeira colocação. Reacionou, retomou-se o primeiro posto. Já vai livrando um, dois, três copos de vantagem. Bicou de Uai, coladinho a cerca interna, avança, vai tentando e vai tomando a segunda colocação. E na ponta fonte da vida, mantém ainda dois e três copos de vantagem lá por dentro. Bicou de Uai, corre na segunda colocação. Avançando mais por fora, vem tentar a segunda colocação. O Bold Bay, Bold Bay ganhou terreno, passou para a segunda. Quando cruzam a faixa final, primeiro posto pertencendo a fonte da vida. Segundo, Bold Bay. Depois, Heavenly Pride e os demais. Vamos aguardar para cá.